Mônica Novaes, teve agora uma coletiva, né, na parte da tarde, a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, é contando sobre isso. Quais são as principais informações? Qual é o aparato novo que a segurança no Estado vai disponibilizar nessa área tão importante? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Isso mesmo, por volta das três horas da tarde houve essa reunião e muito já está em andamento. Essa estratégia já está em prática e o Secretário de Segurança Pública, que já está aqui ao meu lado, Rodney Miranda, também veio falar com a gente a respeito dos futuros investimentos, né, que foram entregues hoje. Oito milhões de reais aí para poder equipar, armar as polícias. Boa noite, Secretário. Obrigada pela presença aqui. Esse dinheiro, ele vai ser investido de que forma, Secretário? Foi investido, foi investido na compra de armamento, na compra de computadores, drones, mobiliário, para equipar as nossas unidades no interior do Estado. Então, a gente está privilegiando o interior do Estado. Nesses últimos 40 dias, também foi apresentado hoje um balanço, né, atividade muito intensa, várias operações no interior. Exatamente. Mais de 500 operações em cidades do interior e área rural. Dessas, feitas pela Polícia Civil, só pela Polícia Civil, 90% foram no interior e com excelentes resultados. Só em Tumbiara, numa operação, foram presos mais de 40 traficantes que dominavam aquela região, o comércio de drogas naquela região. Presos também aí, traficantes já foragidos desde 2019, pessoas de alta periculosidade. Exatamente. Além deles também, foram desarticuladas várias quadrilhas de furto de gado, né? A contabilidade nossa hoje está em quase duas mil cabeças recuperadas. Então, levando também mais tranquilidade para o nosso homem do campo. É um dos crimes mais comuns. A gente noticia muito aqui esse trabalho intenso, né, das polícias, das forças de segurança no interior, recuperando esses animais. É algo que acontece com muita recorrência. Exatamente. O governador Ronaldo Caiado, quando assumiu o governo, nos determinou que tivéssemos o mesmo olhar que nós temos para os crimes das regiões urbanas, também para as regiões rurais. Nós estamos fazendo. Tem o Batalhão Rural, tem o Centro Integrado de Comando e Controle Rural, agora os pontos focais rurais da Polícia Civil, que também estão fazendo um trabalho muito importante. E nós temos conseguido reduções de mais de 40%, 50% nas áreas rurais do estado de Goiás. Uma coisa importante, os depoimentos que a gente está ouvindo. Eu, hoje mesmo, encontrei um grupo de pecuaristas que nos falaram, estávamos eu e o doutor Alexandre Lourenço, falaram o seguinte, agradecendo, porque hoje o produtor, além de poder estar na fazenda dele, no horário de trabalho, pode estar com a família também, dormindo na propriedade. Hoje eles estão se sentindo seguros. E isso é graças ao trabalho de excelência que as Forças de Segurança do Estado têm feito em prol dessa comunidade tão importante que nós temos. É uma nova realidade, né? Antes essas pessoas se sentiam muito reféns ali dentro das propriedades, até que conseguissem chamar socorro, acionar a polícia. Hoje isso já é feito até via satélite. Exatamente. O Centro Integrado de Comando e Controle é isso. Além das viaturas e o Batalhão Rural, além das viaturas com drones que aumentam a nossa área de abrangência, nós também criamos redes de telefonia, de WhatsApp, de Telegram, para que a gente possa se comunicar mais rapidamente com esses produtores e um alertando o outro, um ajudando o outro. Nos locais que nós já conseguimos mapear, vou dar um exemplo da cidade de Anápolis, a região rural de Anápolis, onde nós já conseguimos mapear praticamente todas as propriedades, caíram a zero, praticamente a zero, as ocorrências criminais naquela região. E a gente pretende até o final do ano ter pelo menos 80% de todas as propriedades mapeadas, monitoradas com a presença tanto do Batalhão Rural quanto dos pontos focais da Polícia Civil. Muito melhor do que combater, que já é o papel da polícia, é desestimular a ocorrência desses crimes, né? Exatamente, assim, a gente costuma falar que Goiás não é local para cometer crime, Goiás não é local para criminosos. Então, aqui, criminoso não tem vida fácil e não vai ter vida fácil nunca. O Branquinho quer fazer uma pergunta para o senhor? Pois não, Branquinho? Mônica, interessante, pelo que o secretário estava falando, é porque essa dinâmica mudou. Antigamente a gente tinha a noção de que o campo era muito tranquilo e acabou que a bandidagem acabou migrando. E aí é muito interessante pelo que ele falou, do ponto de vista da Polícia Civil, a gente tem acompanhado a delegacia especializada nesse tipo de crime, mas tem também o outro lado do Batalhão Rural, que eu queria que o secretário falasse sobre essa questão muito interessante que eles estão fazendo, que é de cadastrar todas as propriedades rurais no Estado. Tem três anos que isso está sendo feito. É muita coisa, são milhares de propriedades. E ele vai saber falar, inclusive, com mais propriedade do que eu. Sim, sim, o secretário, o senhor acabou de mencionar que a meta é chegar até o fim do ano. Com quantas propriedades é cadastradas aí nesse trabalho do Batalhão Rural? Pelo menos, 60%. Nós já estamos chegando a 60%. Vamos tentar chegar até o final do ano, na 80%. Ou até, se conseguimos, fechar esse primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado com 100% das propriedades monitoradas e com visitas regulares do nosso Batalhão Rural e com a presença forte também da Polícia Civil nessas regiões. Eu já estive na sede, eles têm aquele grande aparato ali, uma pessoa entra em contato, a polícia já é capaz de saber o que está no inventário dessa fazenda, a geolocalização para chegar lá de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Não só a localização, a gente faz um cadastro do que há de mais importante naquela fazenda. Maquinários, veículos, casa. Então, assim, temos fotografias de toda a região, quantas pessoas moram lá, quantas pessoas ficam lá. Porque quando o policial vai para o local, ele já sabe o que procurar. Ele não precisa pegar informações do que foi roubado, do que foi furtado ou se alguém desapareceu. Ele já sabe o que ele tem que procurar e isso tem feito também uma grande diferença na tranquilidade desses nossos trabalhadores e nossos produtores rurais. Ok, muito obrigada então pelas informações e a presença do senhor aqui no Cidade Alerta, secretário.